Lá na Galiléia, bem longe da Kyuriê, com a voz do... HA HA HA! Sai, que delícia! HA HA HA! Eu cantei a pedra aqui em alguns vídeos da Igreja Pentecostal Deus é Amor, há algum tempo atrás, mas vieram pra cima de mim... Cara, entra nos comentários aí que vocês vão... Procure os vídeos que vocês vão ver o que detonaram, né? Só que como a gente está sempre batendo na tecla aqui, que os bastidores não é o que vocês imaginam, muitos já abriram os olhos. Aí, a maioria que não abriu os olhos ficam questionando e dizendo como que um cara desse vem falar da Santa Igreja do Senhor, como é a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Só que vocês esquecem que com Deus não se brinca. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. AMÉM? Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal FalaZay. E aí, mundo pentecostal, como é que vão vocês? Explodiu uma bomba, né? No mundo pentecostal aí, principalmente dentro do contexto evangélico. E o meu lado irônico aqui sempre vai ter. Até porque eu sou um cara irônico. Mas a verdade é que as estruturas do meio pentecostal acabou, né, entrando em colapso. Com a história aí da senhorita... A senhora, né, a senhora Leia Miranda. Que, sinceramente, cara, quem não lembra? Lá na Galileia, bem longe daquilo... É com a voz do... Sai, que delícia. Meu Deus do céu, cara, eu não sei onde é que esse povo vai parar. E o pior é que tem gente ainda que acredita nas lorotas de desculpas, né? Mas a verdade é que a polícia está no pátio da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que é a informação que nós temos aqui, aonde estão averiguando ali, porque está uma briga entre a ala conservadora, né, da sã doutrina conservadora ao nível de Leia Miranda. Que pra quem ouviu os áudios, né, que eu estou rindo aqui, sabe do que eu estou dizendo. Santidade demais, muita coisa por baixo, quer dizer, por trás. Amém! É mais ou menos por aí. E a outra ala, que é a ala mais jovem, né, que está mais pela outra irmã dela, né, e agora está essa briga que deu até polícia na jogada aí. Só que o que acontece? A diretoria excluiu, né, excluiu totalmente a Leia Miranda das funções, até porque, né, era o mínimo que nós esperávamos aqui, era o mínimo que eles poderiam fazer, né, safadinha, a Leia Miranda é safadinha, cara, eu queria mostrar os áudios, mas o YouTube vai me derrubar aqui. Mas eu tenho um vídeo aqui, onde a própria teve a capacidade de, cara, vir a público, e falar ainda, né, como que se fosse algo de injustiça pra ela. Olha só. E é aquilo que eu disse, né? Se liga. Davi Oliveira de Miranda Almeida, com o respaldo da mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, pinta e borda aqui dentro, gente. Pinta e borda aqui dentro. Ela não. Compreende? E aí, quando alguém quer colocar um não, Lourival de Almeida começa a chorar. Tenho misericórdia da alma do meu filho. E aí ele se contadece. Mas ninguém teve misericórdia da alma do meu irmão Davi, né? Quando o meu irmão Davi foi disciplinado por 10 anos. Quem não lembra? Quem não lembra? Ninguém teve misericórdia da minha alma quando eu recebi a notícia agora, às 5 horas da tarde, né? Que eu estava sumariamente cortado. O que ela queria? Que tivesse misericórdia? Ninguém teve misericórdia da minha alma, então... Até porque eles nunca tiveram misericórdia do povo que errou. A disciplina pegava geral até você não usasse a camisa butuada aqui, cara. E agora essa ala mais liberal que eles estão colocando aí, estão querendo que o assunto seja tratado como foi tratado, mas ela queria a misericórdia. A misericórdia, safadinha. A misericórdia. Vai queimar no inferno! Quer dizer... Ele só tem misericórdia da alma daquele que manipula a diretoria. E eu digo, gente, não é 100% da diretoria não, sabe? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não é 100% da diretoria. Mas mesmo assim, é bom que todos sejam trocados, né? Porque 7 anos nessa mesma diretoria, né? Então... Cara, eu vou parar por aqui porque não dá, velho. Não dá, não dá! Mas a verdade é que deu polícia militar, né? Se eu não me engano, foi polícia militar. E a ala jovem liberal, juntamente com o apoio da Débora Miranda, que é lá na Galileia, bem longe daqui. Querem, bem longe daqui, a Leia Miranda, fora da diretoria. Que era o mínimo que eles deveriam fazer. Amém! A verdade é que é uma briga de ego, uma briga de poder, que sinceramente, cara, vai dar é nisso. É um puxando o tapete do outro. E aí, o causador de trazer o escândalo somos nós aqui, quando passamos as informações e tentamos abrir os teus olhos. Agora, o que eu quero dizer pra você é que todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Agora, eu defino tudo isso aí por sede do poder, né? A família quer ficar como a poderosa, herdeira daquilo que o pai, o avô fez. E aí, fico se degladiando entre eles e tentando pegar furo um de outro. Inclusive, pegaram aí o dela. E no final, cara, quem sofre é a igreja, é o evangelho. No final, quem leva prejuízo, literalmente, é a obra de Deus, a qual eles estão defendendo, fazendo acontecer. E a pergunta que eu faço aqui, dentro do contexto, será que eles exigem demais que o povo ore, se consagre, andam na sã doutrina? E a cúpula não faz? Por isso que aconteceu isso? Ou vocês concordam comigo com aquela frase que muita santidade demais, existe coisas por trás? Eu prefiro ficar com essa. A sede pelo poder também, óbvio. Mas a verdade é que muita santidade, sinceramente, cara, uma hora as coisas vêm à tona. Com Deus não se brinca, essa é a verdade. Amém! Deus sempre vai trazer à tona, uma hora ou outra, aquilo que você acaba deixando acontecer na sua vida, porcamente, com a tal vida com Deus. E tem muita gente que vem aqui, me crucificam, porque eu escancaro exatamente, cantei essa pedra aí alguns vídeos atrás, porque nós sabemos que os bastidores não é aquilo que você vê na aparência, que é família de Deus, é a direção diretoria, é a igreja santificada, e tem aquele que vem questionar nós aqui. Mas dentro da igreja precisa ter os pecadores, é lugar de doente, de enfermo, concordo. Hospital, até comparo a igreja com hospital. Hospital é lugar de doente, hospital é lugar de você buscar cura. No momento que você entra dentro de uma igreja, se você não for restaurado, sinceramente, não existirá motivo para você estar dentro de uma igreja. Agora, se você está dentro de uma igreja todos esses anos, né, a família Miranda, todos esses anos, e continuam com a vida do jeito que está, cara, não vale a pena apostar num tipo de igreja como essa. Esse é o meu pensamento, né, até porque eu não considero igreja, eu considero a seita, a Deus é amor. Amém! Mas, infelizmente, é um escândalo no contexto evangélico, principalmente dentro da Deus é amor, e nós vamos acompanhar essa novela aí, pra você que me pediu, estava numa correria lascada aí, parei pra gravar o vídeo, porque é muita gente pedindo pra falar sobre esse assunto. Está aí o meu parecer, e eu deixo pra vocês uma coisa, não brinque com Deus. Ajeita sua vida, porque daqui a pouco pode ter um áudio teu por aí, né, inclusive meu. Devemos tomar cuidado, porque as coisas com Deus não são do jeito que a gente imagina. É séria, vida com Deus tem que ter comprometimento, se não, abandona, viva a sua vida, porque você estará perdendo o seu tempo. Quem concorda comigo, deixe o seu comentário aí embaixo, quem não é inscrito do canal, se inscreve também, se você não me segue nas demais redes sociais, no Instagram, Facebook, sinceramente, essas redes sociais estão diminuindo o alcance, não sei o que está acontecendo, mas nós não vamos desistir, estamos aqui, e vamos pra cima, porque jamais vamos deixar os imorais citarem regras para nós. Esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e uma Santa Catarina agora melhor.